Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu vou falar da loja de itens. Na quinta-feira à noite foi lançado, então, a skin do Kratos, o famoso personagem do God of War. Eu só não falei sobre isso no vídeo de ontem, porque ontem eu fiz um vídeo dedicado aos personagens que a gente pode encontrar no mapa, mas, enfim, a skin do Kratos foi lançada, então, no Fortnite. Ela já tinha sido anunciada pela PlayStation, então, destruindo as teorias que eu tinha falado no canal, o Kratos não é a skin secreta dessa temporada e também não é uma skin exclusiva do PlayStation, e sim uma skin sendo vendida normalmente na loja, que você pode comprar por 1.500 E-Bucks, mas também tem outros itens do conjunto e você pode comprar o pacote com todos os itens, custando apenas 2.200 E-Bucks. Então, se você gosta bastante do Kratos, com certeza, você ficou muito feliz com o lançamento dessa skin. E aproveitando aqui o assunto da loja, vocês perceberam que, ultimamente, algumas skins de Natal já estão voltando no jogo. Ontem à noite, por exemplo, voltou a skin da Sucarada. Pra vocês terem uma noção, como dá pra ver na tela, essa skin foi lançada em dezembro de 2018 e só aparece no ano, no mês de dezembro, tá? Então, se você gosta bastante dessa skin, aproveite pra comprar hoje na conta, porque, pelo jeito, quando ela sair da loja, vai voltar de novo somente em dezembro do ano que vem, né? E, finalmente, foi lançado no jogo, né, o pacote A Última Risada, o pacote do Coringa, né, que tinha sido anunciado há um bom tempo atrás. Ele custa R$99, é um preço bem alto, mas lembrando que o pacote vem em muitos itens. Além de 3 skins, 3 mochilas, 4 picaretas, 1 raspa de fumaça, você também consegue 1.000 E-Bucks na compra do pacote. Então, se você gostou, né, você já pode comprar também. E olhem só, manos, um detalhe importante é que nessa temporada vai ter, sim, um pacote iniciante. Algumas pessoas estão me perguntando se vai ter ou não pacote iniciante, mas, como dá pra ver na tela, na última atualização que teve aí do lançamento dessa temporada, foi encontrado nos arquivos do jogo pelo leaker Firemonkey, esse pacote, né, que vai ter essa skin feminina, uma picareta, a sua mochila e mais 600 E-Bucks, que é o pacote iniciante, né, dessa temporada, que, pelo jeito, vai ser lançado em breve. Até o momento, não temos data, né, confirmada e de lançamento do pacote. Se tiver mais informações do futuro, eu atualizo vocês no canal. E pra fechar aqui o assunto de itens, vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas, até o momento, não foram lançados no jogo. Quem sabe, hoje à noite, alguns deles podem aparecer na loja, né? E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo, de verdade, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio a um criador da loja, mas você pode apoiar quem você quiser, o que importa é apoiar, tá? Já que não custa nada pra você e, com certeza, você ajuda demais aí algum criador de conteúdo. Mudando agora de assunto, manos, eu quero corrigir uma informação que eu falei no canal a respeito dos desafios. Recentemente, eu expliquei pra vocês como que está funcionando o sistema de experiência nessa quinta temporada e eu expliquei, né, como que funciona, então, todos os desafios aí de todas as raridades, só que uma coisa que eu falei errado é sobre os desafios raros. Esses desafios que tem a cor azul, eu comentei com vocês que são desafios infinitos que não tem fim, tá ligado? Não tem limite. Mas, eu falei errado isso, tá? Na verdade, eles têm sim um limite, mas é um limite bem alto. Então, por exemplo, o desafio, né, de você coletar baú, vai ter um limite de você coletar, sei lá, mil baús, tá ligado? É apenas um exemplo, mas, enfim, eles têm sim limites, só que são limites bem altos, então, por isso que eu achei que era desafios infinitos, mas, na verdade, não são. E esses desafios raros, então, são basicamente como que eram os murais na temporada passada, tá ligado? Tudo que você faz no jogo, praticamente, você está completando esses desafios raros. E uma coisa que eu achei importante comentar com vocês, pra quem não sabe, né, como tirar da tela o progresso desses desafios, lá nas opções do jogo, né, dentro do menu, vai ter na opção do HUD para você desativar, né, como dá pra ver na tela, o progresso desses desafios. Então, se você desativar, não vai ficar aparecendo toda hora na sua tela algum desafio raro, né, que você está completando, porque, de fato, são muitos desafios raros que você pode completar, né, tudo que você faz no jogo, basicamente, é um desafio raro. Então, se você não quiser, né, aquele spam aí de desafios na tela, o progresso e tudo mais, eu recomendo que você desative essa opção aí dentro do menu do jogo, né, com certeza não vai te atrapalhar mais. E ainda falando sobre a experiência, uma coisa que eu acho legal comentar é sobre os três estilos aí de cinco skins do passe que você pode estar liberando, upando bastante o seu nível ao longo dessa temporada. Eu estou falando dos estilos Safira, Topazio e Ponto Zero. Somente cinco skins do passe tem esses estilos pra você desbloquear. A skin do Mandaloriano e da Alexa, você não consegue, né, esses novos estilos. Aí você me pergunta, E, Vagabes, como que eu consigo desbloquear esses estilos aí na minha conta? Você upando o seu nível na temporada, tá? A skin da Rizzi, por exemplo, você desbloqueia o estilo dela Safira no nível 110, Topazio nível 160 e estilo Ponto Zero no nível 205. A skin do Panqueco, estilo Safira, nível 120, Topazio 170 e ponto zero 210. A skin da Maeve, estilo Safira 130, estilo Topazio nível 180 e ponto zero 215. A skin do Condor, o estilo Safira nível 140, Topazio 190 e ponto zero 220. E a última skin do passe, né, que é a skin do Menace, você desbloqueia o estilo Safira chegando ao nível 150, estilo Topazio nível 200 e estilo ponto zero nível 225. Então, assim como as skins da temporada passada, as skins desse passe de batalha tem três estilos extras para você estar desbloqueando, upando bastante o seu nível ao longo de toda essa temporada. E eu, sinceramente, gostei bastante ali do primeiro estilo, que é o Safira, da cor azul. Eu achei ele muito bonito mesmo. E lembrando, mais uma vez, somente cinco skins têm esses três estilos. A skin do Mandaloriano e da Alexa não tem esses estilos extras para você desbloquear, ok? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre mudanças nas espingardas. Ontem, olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter. Nós fizemos alguns ajustes nas espingardas. A espingarda Sopro do Dragão teve aumento no alcance e no dano e a espingarda de carga teve aumento no limite de munição, no dano e também na velocidade de recarga. Então, tipo assim, lembrando, a espingarda Sopro do Dragão foi lançada nessa temporada, uma espingarda totalmente nova, e a espingarda de carga voltou do cofre nessa temporada. Só que muita gente estava reclamando, principalmente da espingarda de carga, que o dano dela não estava muito bom, mas ontem ela foi bufada em vários sentidos, tanto no dano como também na velocidade de recarga e no limite de munição. Então, essas duas espingardas, né, ontem foram bufadas. Uma mudança super interessante para comentar com vocês. E outra coisa que a Epic Games comentou no Twitter é que foi desabilitado temporariamente a habilidade de você andar debaixo da areia. Olhem só o que eles escreveram aqui. Nós desabilitamos temporariamente os movimentos sob areia na ilha enquanto investigamos um problema. Avisaremos vocês quando eles tiverem sido reabilitados. Então, tipo assim, todo mundo sabe, acho, né, que nessa temporada no centro do mapa tem bastante areia e você consegue, né, ficar debaixo da areia se movimentando, digamos que uma nova habilidade lançada aqui na temporada 5. Só que por conta de um bug, eles desabilitaram essa habilidade por tempo limitado, tá? Então, assim que esse bug for corrigido e essa habilidade, de fato, voltar no jogo, eu comento no canal com vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. E claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo aí dos três estilos extras, Safira, Topazio e Ponto Zero, aí de algumas skins do Pass, né, para estar desbloqueando ao longo dessa temporada 5. E também, né, para todo mundo ficar ciente que ontem a Espingarda, Sopro do Dragão e também a Espingarda de Carga foram bufadas. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!